Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, famoso Frei Galvão, primeiro santo nascido em território brasileiro, na cidade de Guaratinguetá, ali do ladinho de Aparecida, aliás, o município onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Mas é importante nós recordarmos que o Frei Galvão, embora nascido em território brasileiro, nasceu numa época em que o Brasil era Portugal. E por que é importante recordar esta informação? Porque o Frei Galvão nasceu numa época de uma das maiores tragédias espirituais e educacionais do nosso país, a supressão da Companhia de Jesus. O Brasil, de repente, perdeu todos os seus professores, os jesuítas. Os jesuítas foram expulsos do Brasil, perseguidos pelo Marquês de Pombal e a nossa nação, nosso país, que ainda era parte de Portugal, não pôde se desenvolver espiritualmente como deveria. Frei Galvão irá tentar remediar essa miséria espiritual e a decadência moral do povo da cidade de São Paulo e daquelas cidades onde com a sua evangelização ele atingia, através da devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria. É importante nós recordarmos que tanto Portugal como o Brasil eram consagrados à Imaculada Conceição, quando foi encontrada aquela imagem da Imaculada Conceição aparecida no rio Paraíba, lá em São Paulo, São Paulo, ali a devoção à Imaculada Conceição começou a se desenvolver ao redor daquela pequena imagem, mas a Imaculada Conceição verdadeiramente sempre foi, para o brasileiro, objeto de grande, de enorme devoção. E o Frei Galvão, sendo ele membro da ordem franciscana, não podia deixar por menos, os franciscanos sempre foram grandes defensores da Imaculada Conceição, eu já vi, por exemplo, as famosas pílulas do Frei Galvão, em que ele pegou uma frase do ofício da Imaculada e colocou lá, nesse pedacinho de papel que era usado como um remédio, podemos dizer, uma espécie de sacramental, não tem um escapulário, não tem medalhas de Nossa Senhora, aquele pedacinho de papel usado como algo que recordava a Virgem Maria, a Imaculada, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Pois bem, dentro desse contexto todo, nós então celebramos hoje Frei Galvão e queremos pedir a sua intercessão no céu, nosso país está tão necessitado, vivemos uma tragédia espiritual e educacional semelhante, se não maior do que aquela que Frei Galvão viveu na sua época quando os jesuítas foram expulsos, nós vivemos toda uma batalha cultural de pessoas que querem colocar um projeto educacional materialista, marxista, completamente contrário à identidade do nosso país, nós precisamos agir, reagir, mas não somente, precisamos compreender que se não tivermos a graça de Deus, se nós não pedirmos o auxílio desses nossos irmãos no céu, os nossos esforços não serão eficazes. Então, de joelhos no chão, clamamos a Imaculada Conceição da Virgem Maria que vem a esmagar a cabeça da serpente contando com a oração tão fervorosa e devota daquele que, brasileiro como nós, junto de Deus intercede, intercede pelo país e intercede por esta terra de Santa Cruz. Que Frei Galvão, de lá do céu, nos mande suas bênçãos pela intercessão da Imaculada Conceição e que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.